Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aos nossos estudos da célula, a gente tem uma estrutura muito importante que delimita o espaço interno e o espaço externo da célula. Essa estrutura a gente vai chamar de membrana plasmática ou membrana citoplasmática. Bom, o que acontece? A membrana citoplasmática é lipoproteica, ou seja, vocês já aprenderam lá com o professor Jair, lipolipídio, proteica, proteínas, certo? E não dá para ver lá no microscópio que a gente tem no laboratório, só naquele microscópio eletrônico que o professor Jair já comentou com vocês. Então, isso aqui é uma membrana, isso é outra. Então, aqui é uma célula, aqui é outra célula e está aqui a membrana. Então, ela é bem pequenininha, bem pequenininha, olha lá. Então, ela vai ser 75 anos, então ela é muito pequenininha. E qual é a função? Ora, ela vai dar o formato da célula, ela vai permitir a entrada e saída das coisas da célula, como eu já disse, vai delimitar, portanto, o meio interno e o meio externo da célula. Ela vai ter o papel de reconhecimento, então saber o que é uma célula, o que é outra, e vai conseguir receber e transmitir informações, no caso, por exemplo, de neurônios, células musculares, etc. Tudo bem? Então, ela tem uma série de estruturas, mas a gente precisa ver como é que ela funciona, como é que está organizada essa membrana plasmática. Então, a gente trabalha com um modelo da bicamada fosfolipídica em mosaico fluido. É isso. Pronto, acabou. É isso. Uma bicamada fosfolipídica em mosaico fluido. Está difícil? Não está. Vamos por partes que vocês vão ver que é tranquila. Então, por que ela é uma bicamada? Aqui é uma célula, aqui é outra célula. Aqui é o espaço entre uma célula e outra. A gente vai chamar de espaço intercelular. Intercelular, perdão. Essa estrutura aqui é a membrana. Você vê que ela tem uma partezinha mais escura, outra partezinha mais escura e o meio mais claro? Então, ela é uma bicamada. Vamos dar uma olhadinha. Olha que bonitinha. Primeiro, bicamada fosfolipídica em mosaico fluido. Vamos ao primeiro nome, que é o fosfolipídica. Está aqui um fosfolípide. O fosfolípide é uma estrutura que a gente vai chamar de anfipática. Ele tem uma região que a gente vai chamar de cabeça, que é hidrofílica. Hidro é água. Filia, afinidade. Ou seja, gosta de água. E uma região que é hidrofóbica. Foge da água. Então, se a gente for olhar quimicamente o que é isso aqui, ela está assim. Tudo bem? Mas a gente vai simplificar só com essa estruturinha aqui. Beleza? Então, isso aqui é um fosfolípide. Essa parte gosta de água. Essa parte foge da água. O que vai acontecer, professor? Quando eu coloco dois juntos, eles fazem isso aqui. A parte que gosta da água vai ficar em contato com a água. E as partes que fogem da água vão ficar juntos. Então, quando você coloca os fosfolipídicos no meio aquoso, todas as células estão em um meio aquoso, ela vai acontecer isso aqui. A que gosta da água fica para fora. A que gosta da água fica para fora. E o meio ficam as partes que fogem da água. Então, a gente vai falar que é uma bicamada fosfolipídica. Por quê? Ela é feita de fosfolípides, que é essa estrutura. Duas camadas. Tudo bem? Uma coisa importante... Olha aqui. Esse aqui foi o pessoal que fez no primeiro ano do ano passado. Então, olha lá. Uma bicamada. Está aqui. Duas camadinhas. Olha que lindo que eles fizeram. E aqui são as cabecinhas dos fosfolípides. Ela está recobrindo toda a célula. Então, se você olhar de cima, está assim. Se você olhar de lado, está aqui. Olha que lindo que o pessoal fez. Então, olha que interessante. Bicamada fosfolipídica. Já entendemos. A outra coisa que era, era em mosaico fluído. Por que ela é fluida? Fluida. Porque esses fosfolípides, eles não ficam ligados fortemente. Eles estão formando a membrana plasmática porque uma parte deles foge da água e uma parte deles gosta da água. Esse tipo de molécula, a gente chama de molécula anfipática. Então, esses fosfolípides, eles ficam fluidos. Eles ficam soltos. Ele pode girar no próprio eixo. Ele pode mudar de posição. Ele pode ir da camada de cima para a camada de baixo. É uma membrana fluida. Tudo bem? Bem fluida. Bicamada, duas camadas. Fosfolipídicas, é o fosfolípide, essa molécula anfipática. Fluida, porque ela vai de um lado para o outro. E aí, por que ela é em mosaico? Mosaico. O que é esse mosaico? Porque ela tem proteínas inseridas na membrana. Olha aqui. Essa aqui é uma proteína que vai de uma parte à outra da membrana. Está olhando? Olha aqui. Tem proteína que fica só numa parte. Só na outra. Essa proteína aqui, qual vai ser a função, professor? Várias funções. A gente vai ver na próxima aula. Ela funciona até como canais para passar coisas de fora da célula para dentro e vice-versa. Olha que interessante. Então, bicamada, porque tem duas camadas. Certo? Fosfolipídica, porque é formada pelos fosfolípides. Fluida, porque os fosfolípides não ficam grudadinhos. E mosaico, porque ela tem proteína. Por isso que a natureza dela é lipoproteica. Tem os lipídios, os fosfolípides e as proteínas. Tudo bem? Então, esse é o modelo da bicamada fosfolipídica. Em animais, ainda tem o colesterol aqui na membrana. Ele ajuda a dar estrutura também na membrana. Só em animais. Vegetal não tem colesterol. Tudo bem? Então, esse é o modelo da bicamada fosfolipídica. Tranquilo, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho das especificações, especialidades dessas membranas. Até daqui a pouco.